A gente fala agora de uma conferência, a Conferência Viva, que acontece aqui em Três Lagoas. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Cleverson Castanheira de Barros, ele que é da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, e conversa com a gente a respeito desta conferência. Bom dia, Cleverson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, obrigado aqui pela oportunidade, é um prazer poder estar aqui. A nossa igreja, todo ano, ela faz uma conferência chamada Conferência Aviva, Aviva Devec. E essa conferência, ela acontece em todas as igrejas do nosso ministério, né? Nos dias seis, sete e oito, começamos agora na terça-feira, aí ontem nós tivemos o segundo dia e hoje nós teremos o último dia da conferência. E é uma conferência profética, uma conferência de avivamento, onde nós ouvimos a palavra de Deus, participamos ali de um culto de adoração. E é um momento muito especial, né, de estar envolvidos, né, com a igreja, com as coisas de Deus, é muito, muito importante isso pra nós. Bom, e como que tem sido a participação da comunidade, das pessoas que frequentam a igreja? Tem uma frequência muito boa, né? O pessoal acaba se animando porque não é somente o culto, né? Nós temos todo o envolvimento do pessoal, dos obreiros, dos colaboradores na nossa igreja, que participam, né? Nós temos ali no final um momento de comunhão, né, onde o pessoal prepara sempre um lanche, uma comida, é sempre muito legal. É diferente do dia a dia mesmo, né? Sim, sim. Há quanto tempo já que existe essa conferência viva? Nós fazemos essa conferência desde 2018, desde 2018, né, que nós fazemos essa conferência. E acontece simultaneamente em todas as igrejas de vocês, Assembleia de Deus Vitória em Cristo? Isso, acontece simultaneamente. Todas as igrejas, nós temos igreja no Brasil, mais de 170 igrejas, temos também em Portugal e nos Estados Unidos, em Boston, né? Então, todas as igrejas em Portugal também e nos Estados Unidos, elas acontecem simultaneamente. Então, aonde está localizada a igreja de vocês aqui em Três Lagoas? Nós estamos localizados na Rua Manuel Jorge, número 1068, no bairro Santos Dumont. É, na rua, na rua, a igreja, ela fica na esquina da oficina da pizza, né? Antigo Salão de Festa Triunfo. Exato. Há quanto tempo já tem a igreja aqui? Nós estamos aqui desde 2022, né? É, tem dois anos, né? É nova a igreja. E as pessoas têm participado? Vocês têm tido um público bom? Sim, sim, muito bom. Bom, inclusive, até uma pessoa daqui da rádio, né? A Dandara, né? Ela é membro da nossa igreja, né? Então, ela é uma pessoa muito agradável, né? Muita gente boa. A gente tem um prazer muito grande de ter ela ali conosco, né? Qual que é o horário de funcionamento de vocês? Domingo, nós temos o horário em dois horários, né? Cultos em dois horários. Um às 9h30 e o outro às 18h30. E também tem culto segunda-feira e culto quarta-feira às 19h30. Maravilha. Tanto segunda como quarta, 19h30. E sempre no horário da noite que funciona? Você está aberto? É, sempre é. Durante o dia é só domingo. Domingo pela manhã, né? E aí, nos outros horários, nos outros dias é durante a noite. Maravilha. Quem quiser participar, né? Enfim, hoje vocês encerram o A Viva. Mas quem quiser participar da igreja, lá acompanhar um culto, receber uma oração importante, né? Isso, é importante. É importante pra saúde, né? Saúde espiritual, né? Emocional. Você ali vai ouvir uma palavra de Deus, né? Pra que você possa crescer em fé, ser edificado. É muito importante, né? As pessoas participarem, né? Se envolverem. As pessoas têm entrado ali, têm sido abençoadas. Nós temos outros projetos também. Projetos que nós damos assistência social aqui em alguns lugares, em Três Lagoas. Casa de recuperação, abrigo, asilo. Então, a gente tem um trabalho muito legal. Não é só o culto em si, mas é todo um trabalho que nós fazemos e isso, né? A gente tem até um projeto esse mês bem legal, que é a quem eu posso servir, né? E é um projeto da nossa igreja que a gente escolhe uma pessoa pra gente poder servir, né? E tá ali cuidando dela, abençoando, né? Fazendo alguma coisa por essa pessoa. Tem gente até que vai na casa de alguém, lava uma louça, né? É uma forma de servir o outro, né? Que legal. Isso é importante, né? De várias maneiras. De várias maneiras, exatamente, né? Você serve tanto deixando uma palavra, como também fazendo ou doando algum tipo de serviço. É muito interessante, muito importante. Olha, quem quiser participar desses projetos sociais, é muito bacana. Eu sempre falo que muitas vezes as igrejas, independente da sua religião, elas acabam fazendo, muitas vezes, o papel do poder público e, muitas vezes, né? Acaba não prestando atendimento pra determinadas áreas, principalmente na questão da recuperação das pessoas que têm problema com as drogas, um exemplo, com álcool. E as igrejas estão ali fazendo todo esse trabalho de evangelização, ajudando na recuperação por meio da fé e isso é importante, né? Muito importante, Ana, muito importante. A nossa igreja, ela tem esse tipo de trabalho. O trabalho não é somente um trabalho espiritual, mas acaba juntando ambas as coisas, né? É um trabalho espiritual, um trabalho social, porque, na verdade, a igreja, ela é um ponto de equilíbrio na sociedade, né? A igreja não está ali somente pra abrir as portas e fazer um culto, né? Mas a igreja está ali pra trazer equilíbrio, né? Aquele bairro onde a igreja está localizada, né? Traz um ambiente de paz, de harmonia. A igreja, ela foi plantada na terra exatamente pra isso, pra que a gente possa fazer a diferença, né? Nós não temos ajuda de governo, nós não temos ajuda de A, B e C, né? Tudo que vem é proveniente dos irmãos, né? Que ajudam, que colaboram, que estão presentes, que se envolvem. Isso é muito importante. É um trabalho de uma forma social, né? Da gente poder alcançar as vidas e transformá-las através da palavra, né? Através da pregação da palavra. Isso é muito importante, né? Que maravilha! Por mais ações, mais projetos assim, viu? Quero agradecer a presença do Senhor e fique à vontade pras suas considerações finais. Obrigado, Ana, pela oportunidade de ter aberto aqui o programa pra gente poder falar um pouquinho da nossa igreja, da palavra de Deus. Espero, né, que as pessoas que ouviu possam participar conosco do nosso culto, pra que elas também sejam abençoadas como as pessoas que estão indo são abençoadas. Muito obrigado. Tá bom que Deus possa abençoar você e o seu programa. Amém. Em nome de Jesus. Repete o endereço da igreja pra gente. Rua Manuel Jorge, 1068, bairro Santos Dumont. Adevec, Três Lagoas. Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Obrigada pela presença e bom trabalho, tá bom? Obrigado. Agora...